O atual cenário do mercado de crédito tem causado bastante preocupação. E aí a grande pergunta que fica é, será que ainda dá para poder enxergar oportunidades nesse momento? Ana Rodela, que é Head de Gestão justamente do setor de crédito lá da Bradesco Asset, vai poder falar um pouquinho para a gente, você estava participando já de um painel falando justamente sobre isso, né? E oportunidades, dá para falar nesse momento, Ana? Com certeza, tem muitas oportunidades no mercado de crédito. Quando a gente olha em termos históricos, os spreads estão bastante altos e a gente tem muitos setores e empresas sólidas nesse mercado para investir. Então, de fato, para o investidor que quer aproveitar esse CDI que está alto com o spread alto, buscar um bom gestor que vai ter boas oportunidades nesse mercado. E aí eu sei que ela já falou ali no painel sobre alguns setores especificamente, né? Inclusive ter cautela em alguns outros, como por exemplo o agronegócio. Mas não vamos dizer muita coisa não, vamos deixar o pessoal assistir aqui, né? Com certeza, Débora. Pode assistir o painel que a gente falou bastante sobre o assunto. Para poder tirar todas as suas dúvidas, também fazer a sua inscrição, participar desse evento. Lembrando, é gratuito entre os dias 2 e 3 de maio. É só apontar a câmera do seu celular para o esquerdo e o código que está aparecendo aí na sua tela. Participe! E aí E aí E aí